O momento do associado de hoje é em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Quem nos recebe é a associada Maria, que faz parte da obra Evangelizar é Preciso e tem dois testemunhos para contar para a gente. Maria, quem está em casa pode entrar na sua casa? Pode! Vamos lá então? Vamos! Eu já venho um bom tempo, né? Acho que indo lá no Guadalupe, nas missas, nas noites de louvor, eu fui me interessando. Um dia vocês ligaram aqui em casa e eu me tornei associada. Foi assim que começou. É muito bom, muito bom. Porque só dessas crianças que têm aí abandonadas, não só as crianças, né? As pessoas de idade, toda essa obra ajuda. Para nós é muito bom, né? Faz muito a diferença. Olha, eu trabalhava em São José dos Pinhais e um dia, vindo de ônibus, entrou uma assaltante. Quem que vai saber se o cara estava armado ou não estava, ele estava em dois, né? Eu sei que eu estava sentada atrás do cobrador. Eu não sei como que eu saí da poltrona e fui parar lá atrás. Não sei como que eu consegui chegar até lá. E daí em diante, eu fiquei com medo. Todos que entravam no ônibus, eu achava que era uma assaltante, né? E daí eu comecei a ficar doente. Entrei em depressão, fiquei com síndrome do pânico. E comecei a pedir para Nossa Senhora da Aparecida que tirasse aquele medo. Que para mim, ir no Guadalupe, eu tinha que ter companhia. Para mim, ir aqui na minha região, na minha igreja, eu tenho que ter companhia. Tinha que ter companhia. Eu comecei a pedir para Nossa Senhora da Aparecida, né? Que tirasse aquele medo, aquele pânico que eu tinha, sabe? E até atravessar uma rua, eu tinha medo. E a Nossa Senhora me libertou desse medo, né? E graças a Deus, hoje eu posso te dizer que eu estou curada. Graças a Deus. Tenho uma segunda, uma segunda graça. Eu, com 35 anos de idade, eu descobri que eu tinha aquela anemia faciforme. Não sei se você já ouviu falar. Ela é hereditária. E o médico disse para mim, Dona Maria, a senhora tem que ter uma identidade. Um médico no Hospital das Clínicas, né? Eu disse, mas como, doutor? Ele falou, porque se a senhora sair, aconteceu um acidente com a senhora, a senhora tem que ter esse documento para o médico saber qual é a anestesia que a senhora pode usar. Aí eu comecei a rezar, a rezar, a rezar. Se eu já rezava, eu passei a rezar muito mais, né? E tornei a repetir os exames. Aí deu tudo negativo.